Jornal Mapaza, eu sou o Ronald Castro apresentando. Primeiramente eu peço que você curta e interaja com o nosso canal aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Vamos falar hoje do Jornal Mapaza que após 7 anos voltou a circular dentro da comunidade de forma impressa. Então, o Jornal Mapaza que surgiu em 2013 a partir de um debate, de uma discussão do espaço cultural na nossa biblioteca que debatia a possibilidade de a gente construir equipamentos, mecanismos de comunicação popular, de cúnio social, comunitário dentro do bairro do Guamá, como rádio comunitárias, jornalismo impresso, rádio ambulante, murais culturais, entre outros mecanismos. Então, nesse momento, eu tomei a decisão, a atitude de implantar dentro da Mapaza, que é uma comunidade dentro do bairro do Guamá, próximo ao FPA, em frente ao Espaço Náutico Marina Club, em frente à antiga madeireira Mapaza, onde possui 300 famílias, mas a gente também distribuiu, distribui em áreas próximas à Mapaza. Mapaza, mais precisamente, o jornal iniciou dia 10 de outubro de 2013, portanto, vai fazer agora nove anos, a Mapaza já tem um trabalho aí. E de 2013 a 2015, o jornal funcionou mensalmente, a gente produzia, imprimia e distribuía na comunidade de forma gratuita. Na verdade, eu curteava os valores do jornal. E em 2015, a última edição, a 12ª, foi circulada, foi produzida em novembro daquele ano. E aí, desde aí, a gente não conseguiu mais continuar com esse trabalho, devido a questões financeiras, questões até pessoais, a gente deixou de produzir o jornal. E agora, após sete anos, em 2022, a gente decidiu voltar com o trabalho, com o editorial, da mesma forma, um jornal comunitário, um jornal popular. E a decisão foi o quê? Não é possível que a gente acompanhe informações, notícias, lá da Ucrânia, lá da Argentina, lá da China, lá do Japão, lá dos Estados Unidos, e, às vezes, não sabe o que acontece aqui na esquina. Então, a partir daí, a gente tomou a atitude de iniciar esse trabalho. O jornal Rapazza volta a circular após sete anos, com os mesmos moldes, 300 exemplares, porque são 300 famílias na comunidade, de forma gratuita, e, quando possível, ao redor da comunidade. E esta é a edição, que é a décima terceira, que está sendo lançada. Se você quiser receber, a gente pode mandar em MDF, pode mandar em JPEG, você pode entrar em contato com a gente no Jornal Rapazza, tanto no Instagram, quanto no Facebook, ou até mesmo no YouTube, que a gente consegue lhe enviar. E é isso. Dia 1º de outubro, a gente pretende lançar a 14ª edição, no caso, a 2ª edição, porque a gente está nesse retorno. E esperamos ter sucesso e que o jornal consiga alcançar os seus objetivos. e que o jornal consiga alcançar os seus objetivos.